Concurso do IBGE efetivo autorizado, ó que coisa boa! E várias perguntas surgindo. Será que eu faço o efetivo ou é esse temporário que saiu o primeiro? Qual matéria que eu devo estudar? Qual é o salário do IBGE? Todas essas perguntas eu vou falar aqui nesse vídeo, tá legal? Primeira coisa, se você está com dúvida se vai fazer o temporário ou se vai fazer o efetivo, vai fazer os dois, porque são matérias parecidas. Lembrando, quem trabalhou no censo não pode assumir o cargo de este temporário. Mas mesmo assim, eu aconselho você a fazer a prova, mesmo não podendo assumir. Por quê? Mas é um test drive para você fazer o concurso efetivo. Para você saber, será se eu fizesse essa prova, que nota que eu tiraria? Ah, isso. Para saber qual matéria que você tem que corrigir, faça a prova. Quanto mais prova você fizer, mais fácil será a próxima prova, tá legal? Agora vamos falar um pouquinho do efetivo. Nesse concurso efetivo aqui, foram pedidos 2.000 vagas. O IBGE pediu 2.000 vagas. E o governo autorizou 800. Pouquinho menos que a metade. Geralmente é assim. Os órgãos pedem muito, porque sabem que o governo vai dar menos. Então, se ele precisasse de 1.000, ele não ia pedir 1.000, ele ia pedir 2.000. Mas 800 já vai dar para quebrar o galho lá. Não é o suficiente para o IBGE, mas já vai dar uma ajuda. Tá legal? Então, 800 vagas. Não quer dizer que não vai ter um cadastro reserva que poderão chamar mais do que os 800. Pode sim. O digital pode vir a um cadastro reserva grande. Ou não. Então, o que a gente tem por hoje? 800 vagas. Dessas 800 vagas, aqui ó. 300 delas é para o nível médio. Tá? 300 é só nível médio. Sem ter técnico, sem ter faculdade, sem ter nada. Já, olha, é 800, não. 895. Se é 895, porque 595 é para nível superior. Eu já tenho um curso aqui, completinho, para o nível médio, com toda a matéria. Que é português, raciocínio lógico, informática, ética do IBGE. É isso que eu vou pedir nesse concurso do efetivo, que é a mesma matéria também lá do temporário. Tá? Tem os dois cursos lá, bonitinhos, já no meu canal. E vou ter muita aula de graça aqui também. Você está chegando no canal agora? Nesse canal eu coloco bastante aula de graça. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, uma playlist. Essa playlist, com as primeiras aulas gratuitas que eu já coloquei para o IBGE efetivo. Que também serve para o temporário. Por quê? Lá tem geografia, já tem aula de português, já tem... Vou acrescentando as matérias lá aos poucos. Vai ter muita matéria de graça aqui no canal até o dia da prova, tá legal? Um curso completo para o analista ainda vou estar em desenvolvimento. Quanto eu tenho que esperar saber quais são os cargos de analista que o IBGE vai disponibilizar. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do salário. Qual que é o salário para trabalhar no IBGE? Olha na tela aí. O técnico está ganhando a faixa de R$3.677. É isso que eu falo salário, tá? Remuneração. Não quer dizer que ainda pode acrescentar aqui um vale alimentação, pode ter um vale transporte. Pode ter outras coisas a mais que vai acrescentar. Então o técnico deve estar tirando mais de R$4.000. Tá legal? O analista, tá bom. Tem o analista mesmo que é com R$8.488. E tem o pesquisador, que geralmente vem com menos vagas, mas um salário maior de R$9.389. Tá legal? As matérias de ambos os analistas vão ser bem parecidas. Já o técnico é menos matéria. Geralmente, pra último nível médio é com menos matéria e uma prova mais fácil. Porém, mais concorrida. Então a gente tem que pesar na balança. Eu tenho nível superior? Eu quero um. Tem mais matéria e vai ter menos concorrência? Se eu tenho tempo pra estudar? Ótimo. Só que se eu quero concorrer com mais vagas. Porém, vai ser um concurso mais concorrido. Se é nível médio, todo mundo vai querer fazer. E menos coisas pra me estudar? Aí você faz nível médio. Tá legal? O que eu tinha que falar pra hoje era isso. Já só vim aqui realmente avisar. Efetivo. Já foi autorizado. Você não pode parar de estudar. Vamos estudar com as nossas aulas gratuitas. Que eu vou deixando aqui embaixo no link, aqui na descrição desse vídeo. E se gostou das aulas, siga aqui o canal. E sempre estaremos aqui várias novidades pra vocês.